A Polícia Militar lançou a mega-operação Alferes em todas as áreas de abrangência do 37º Batalhão. E quem dá mais detalhes sobre essa operação é o Tenente-Coronel Ademir Fagundes. Fagundes, como vai funcionar essa operação aqui em Araxá? Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Bruna. Bom dia aos ouvintes da Rádio Umbiara. Então, nós estamos fazendo essa operação, é a comemoração dos 247 anos da nossa instituição, com o slogan até 247, 24 horas por dia, 7 dias por semana, servindo a nossa comunidade e lançando todo o nosso efetivo em operações preventivas como um presente para a comunidade. Então, fazendo tanto no nosso perímetro urbano, como na zona rural, essas operações com esse caráter preventivo aí, para presentear a comunidade mineira. Lembrando, Fernanda, que não só na área de abrangência do 37º Batalhão, nos 853 municípios, nós estamos tendo operação com esse cunho. E essa operação vai ser realizada no dia 9 e 10 de junho? Sim, nós iniciamos ontem, a partir das 8 horas, e vamos até a 0 hora de hoje, com esse lançamento das nossas atividades preventivas em todo o estado. Certo, Fagundes. Muito obrigada pela entrevista. Então, a Polícia Militar está realizando aqui em Araxá a Operação Alferes, que tem um foco mais preventivo. Fernanda Marques, para o grupo Umbiara de Comunicação. E aí, vamos ver o que é 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 o que é